Oi, eu sou Amanda Moreira e você está assistindo ao canal do Viagem Top Blog. Nesse vídeo eu quero compartilhar com você a nossa experiência de uma viagem de fim de semana para Porto de Galinhas, um destino a mais ou menos uma hora da cidade de Recife. Esse destino foi escolhido para uma viagem de fim de semana. A gente foi num voo da madrugada de sexta-feira, passamos a sexta-feira lá, passamos todo sábado e todo domingo desfrutando do hotel e das atrações de Porto de Galinhas e voltamos na segunda-feira. É um destino maravilhoso para quem quer apenas viajar num feriado pequeno, prolongado ou num fim de semana. Então, se você gostaria de viajar para um destino muito legal para todas as idades no fim de semana, bora lá começar a conferir esse vlog. E aí, gente, acabamos de chegar no avião. São três e pouca da manhã, a gente pegou um voo da madrugada para São Paulo. Vai começar agora o vlog para a viagem de fim de semana para Recife. E o Pedro está super empolgado. A gente fez check-in online, não precisamos despachar as malas. É, ele quer ver, quer ver os aviões pousando. É, a gente quer ver. Quer ver, quer ver. Quero ver, quero ver. Então, a gente está indo para São Paulo, para Guarulhos, e depois a gente vai para Recife. E a gente está vendo só com duas malas de mão para três pessoas. Então, fizemos check-in online, não passamos no despacho das malas. Viemos direto para o portão de embarque. Aguardamos o embarque. E agora, a gente está aqui esperando os passageiros entrarem. Yeeey! Estamos no segundo voo. A gente foi rapidinho, a conexão de uma hora. Então, a gente saiu daquele voo, a gente saiu de ônibus. E aí, foi o tempo de vir andando para cá e já chamaram para o próximo voo. Então, a gente já entrou. Pedrinho não quer aparecer na filmagem. Então, a gente já entrou no voo, de novo. E agora, a gente está esperando o resto dos passageiros entrarem. Voo de três horas, São Paulo, para Recife. Chegando aqui no Summerville Beach Resort. Essa é a entrada principal, né? Tem uma guarita que só hóspedes conseguem entrar e pessoas autorizadas. A gente veio de transfer. Aqui, ó, vai passar agora um passeio de bugre. Tem demais aqui esses passeios aí que a galera faz pelas praias de bugre. Então, a gente acordou cedo, né? Madrugada mesmo. Acordou uma e pouca da manhã. Saiu de casa duas e pouca. Chegamos no aeroporto antes das três. A gente não passou no check-in, porque a gente não precisava despachar malas. Eu já tinha feito check-in online. A gente foi direto para o portão de embarque. Ainda sentamos. Ainda faltou umas meia hora para começar a chamar o voo. A gente tomou um café da manhã lá no aeroporto, tomou um suco. Aí fizemos o primeiro trajeto. O Pedro acordado o tempo inteiro. Depois, no próximo voo, a gente saiu de um voo e já entrou no outro. Só tempo de trocar realmente o de portão. E aí, depois que decolou, ele dormiu até a chegada aqui em Recife. Aqui em Recife também ficou tranquilo no transfer, que foi mais ou menos de uma hora do aeroporto de Recife até aqui o resort. Esse resort, o Summerville, ele não fica, na verdade, em Porto de Galinhas, na praia do CUP, que eles chamam. Ele fica na praia de Muro Alto, que é uma praia também mais tranquila, mais afastada. Mais ou menos uns 5 a 8 quilômetros do Porto de Galinha, tranquilamente dá para ir de táxi e Uber daqui para lá. Então, hoje é o dia de ficar aqui no hotel, explorar, passear. E eu vou mostrar mais agora lá da recepção, lá em cima do hotel. Vamos lá! Essa é a entrada do hotel, né? Logo que a gente passa aqui da cancela. Aqui é o centro de convenções, né? Do resort. E aí, subindo aqui, é a recepção. Lá é a entrada de onde eu vim, um pequeno estacionamento, centro de convenções. E aqui, a entrada do Summerville. Aqui à direita já é um restaurante da piscina, ali atrás. E daqui já está para ver um pouco, não sei se a claridade dá para ver. Mas já tem lá um topo à água e já é a piscina até a praia. Aqui, ó, tem o mapa do hotel. Gente, é interessante ver. Bastante atividades. E aí, Pedro, você está se divertindo? E aí, Pedro, você está se divertindo? Para uma suíte de dois ambientes. Seria uma cama para o Pedro. E aí, Pedro? Não quer dormir aqui sozinho. Não quer dormir aqui sozinho, Pedro. E aqui é uma cozinha. Micro-ondas. Aqui é um banheiro. E aí... O Pedro está estando a cama. E aqui é o quarto maior. E ainda tem uma varanda ali que o Ricardo... Papai! E aqui é um armário. Papai! O Ricardo está ali na varanda. E aí, menino! Interno. Eu e o Pedro resolvemos dar uma voltinha... para conhecer o resort, né, Pedro? Sim. A gente está indo ver a praia primeiro. E depois a gente vai ver... Depois a gente vai ver a piscina. E depois a gente vai ver o quê, Pedro? Sinuca. Sinuca de novo! O Pedro adora jogar sinuca, né, Pedro? E aqui tem sinuca. E também tem kid's club. E a gente vai ver o quê que tem por aí, não é? A gente vai olhar a praia. Bora lá! A gente veio para perto da praia, na área dos Bangalôs. A água está muito cheia agora, essa hora. Olha, Pedro! O mar não está muito calminho, não, né? Está fazendo algumas ondas. Aqui é o restaurante da praia. E ali na frente, já é a área da piscina. Vamos! A gente está filmando aqui a praia. Essa praia é de muro alto. O mar está com bandeira vermelha. Está bem forte. Aqui a área da piscina. Já são quatro e pouca da tarde. Olha que piscina diferente, Pedro. Tem partes fundas, rasas. Dá pra ir na ponte. Olha! Tem muitas partes diferentes nessa piscina. E ela é bem comprida. É uma piscina bem diferente, né, Pedro? Esse aqui é bem fruto. Esse aqui é bem escuro. Tem partes fundas, né, Pedro? Explica pro pessoal. Parte funda e parte rasa. Tem que tomar cuidado, né? Explicação da área da piscina, olha. Ela é bem diferentona. Tem cascata. Tem vários degraus, altos e baixos. E ela vai até lá embaixo. E tem barna molhada ali na frente. A sorveteria. A criançada brincando lá, descendo no escorrega. E aqui é uma cachoeira. Perto do restaurante tem um laguinho de peixes. Olha, Pedro! Quantos peixes! Tem que pegar no restaurante. Eles comem pãozinho, eu acho. Olha quantos! Todos juntos! Chegamos na área do clubinho. Aqui é uma área bem grande de clubinho. Aqui é o Baby Club, até três anos. Lá dentro é bem grande. Galera jogando tênis aqui na quadra. Enquanto isso, os pequenos podem brincar aqui no clubinho. Vamos ver o que tem lá dentro, Pedro? Olha que clubinho legal, Pedro! É bem grande aqui. E olha que legal! Frutas e legumes para brincar. Ah, e o que tem nessa geladeira? Será que abre essa geladeira aí? É, o relógio! Finalmente, chegou a hora, depois de passear por todo o resort, de jogar sinuca! Voltamos para a recepção. Aqui a gente tem as lojinhas em recepção. Lá fora é a piscina. Uma TV, um pub, um bar. E agora, voltamos! Vamos guardar a caixa ali na outra mesa. E vamos jogar um pouco de sinuca, né, Pedro? Olha, quase acertou! Passeamos pelo resort inteiro, conhecendo, olhando perto da praia, olhando a piscina. A piscina é bem diferentona. Fez alguns takes aqui. E agora eu vou jogar um pouquinho de sinuca com ele, porque o legal é fazer realmente o que tem vontade, explorar, fazer uma atividade nova, sair da rotina e viver, né? Sentir que está vivendo a vida. Então, bora lá jogar sinuca com o Pedrinho! Nossa viagem de fim de semana. Hoje é sábado, dia de treinamento. Mas a gente, graças a Deus, tem uma folga de duas horas de almoço. Então, como o treinamento é aqui, pertinho do Porto de Galinhas da vila, a gente veio almoçar aqui na vila de Porto de Galinhas. Tem muita opção de restaurante aqui, ó, logo na frente aqui do mar. Tem esse que é bem famosinho. A gente vai comer ali, vou mostrar daqui a pouco. Aqui é a ruazinha que a gente para o carro, no final, aqui dessa rua. Aqui mais ruas. É uma ilha de pescadores, é um centrinho com bastante opção de artesanato, de restaurante, música, né? Que o restaurante aqui é o lado música. Vou filmar um pouquinho aqui pra vocês darem uma olhada no panorama como está hoje. Hoje é o último dia de agosto, ainda considerado inverno aqui, né, no Nordeste, mas não tem inverno. O inverno aqui é só um pouco mais de chuva, né? Se você vê na previsão do tempo, chove mais. Então é mais possível de você vir pra cá. Ontem, por exemplo, choveu e estava nublado. Mas hoje já é um lindo dia de sol. Eu vou filmar aqui pra vocês olharem o centrinho de Porto de Galinhas. Essa rua aí é cheia de lojinhas, restaurantes, creperias. Você pode escolher até no TripAdvisor, né? Que é um dos lugares que eu recomendo. O tipo de comida que você gostaria de experimentar aqui, né? O Nordeste é muito famoso. É pro camarão, por peixe, carne de sol. E aqui é as piscinas naturais, né? Dá pra você ir até andando ali, né? Pode ir com a jangadinha ou muita gente vai até caminhando. Nadando até aquele meio. A maré tá baixa nessa época. E não sei se dá pra ver muito daqui. Mas não tem onda, né? Os arrecifes não permitem que a onda chegue. Tem mais um restaurante pra beira da praia. São cheias de lojinhas assim desse tipo aí, ó. Esse é o principal ponto aqui da vila de Porto de Galinhas. Ideal pra passear, ficar, passar o dia, apreciar o mar. E com as famosas jangadas aí lá no fundo. E esse aqui é bar Caxeira, restaurante Porto de Galinhas, que a gente escolheu pra almoçar hoje. Eu espero que vocês possam vir logo, ver Porto de Galinhas. conhecer esse lugar muito lindo. Eu costumo dizer que o Caribe é aqui, né? Aqui no Nordeste a gente tem Caribe. Nem valoriza tanto, né? A gente às vezes vai pra tão longe pra ver praias maravilhosas que a gente tem aqui no nosso país. E bem mais acessível. E bom pra todas as idades, com o nosso idioma. Pra pessoas mais velhas, com as pessoas mais novas. Tem facilidade, sim. É só a gente querer descobrir o mundo em família. E esse é o nosso jantar, né, Pedro? Hoje tem paeja, hoje tem arroz, hoje tem risoto cremoso, legumes no vapor, franguinho com molho de laranja. Hoje tem escondidinho de carne seca, comidas veganas, pra quem gosta, né? E aqui, ó, sassão de macarrão. Pedro vai querer macarrão espaguete hoje? Sim? Olha, a tia faz na hora, com o molho que quiser. Boa noite! Aqui, a opção de entradas. Que é ketchup. Que é ketchup. Queijos e saladas. Isso aqui é depois. Isso daqui é depois, olha. O Pedro tá mostrando. Isso daqui são os docinhos deliciosos que tem aqui. A gente já comeu vários docinhos, o Pedro adorou. Não foi, Pedro? Aqui fora do restaurante, aqui do ladinho, tem a estação de grelhado. Hum, tem esfirra hoje, adoro. Boa noite. Boa noite. Hoje é nosso último dia aqui, segunda-feira, a gente vai voltar pro Rio. Mas, como eu tive treinamento, eu não consegui vir aqui na praia. De manhã, só vim no final do dia, que a maré tá mais alta. Essa é a praia, em frente aqui é o São Mervilho. Olha, elas tem uns arrecifes e fazem esses laguinhos aqui, sem ondas. Maravilhoso pra criança. Nessa época do ano, aqui no Nordeste como um todo, faz tempo nublado, chove, tem pancadas de chuva. Mas eu acho que nada impede de vir, né? Apesar de que o sol, né, até melhor. Mas tá fazendo aqui uns 30 graus, 28 graus, mais ou menos. Então, essa é a praia na frente aqui do hotel que a gente ficou hospedado, de São Mervilho. Barulhinho do mar. Aqui, ó, já é o hotel, tá vendo? Já as cadeiras do hotel. É o rapaz que trabalha aqui no hotel. Aqui tem o restaurante, que é Bramar, que tem almoço. Né, pro lado tem outros hotéis. E essa praia aqui é a praia de Muro Alto. Tá vendo que ela tem uns arrecifes lá no fundo e faz essas aguinhas aqui, ó. Bem calminhas. Né, uma piscina natural realmente pra criança. E lá embaixo é que tá batendo as ondas, ó. E essa é a vista aqui. Saindo do deck do hotel, pro mar. Uma segunda-feira aqui de sol na piscina. No São Mervilho, Muro Alto, perto de Poço de Galinhas. A piscina é cheia de pedaços rasos e fundos e cascatas. Tem tomboágua. Tem parte pra criança. Recreação. Realmente muito legal. E a gente tá na sala VIP aqui no aeroporto de Recife. E o Pedro tá no iPad e se comportando muito bem. A gente demorou quase duas horas pra chegar de Muro Alto, né? Porto de Galinhas até aqui. Teve algum problema na estrada. Mas deu tudo certo. A gente saiu com bastante antecedência. E agora a gente tá esperando o nosso embarque um pouquinho. E o nosso voo é a noite de novo. A gente vai chegar bem tarde no Rio. Bom, espero que vocês tenham gostado de ver esse vlog. Que eu tenha conseguido transmitir tudo que esse destino pode te oferecer pra você e pra sua família. E gostaria também de atentar que os voos da madrugada foram tranquilos pra criança pequena. Porque, afinal de contas, eles dormem e ficam até mais calmos. Então, às vezes, a gente acha que voos de madrugada e com escala são ruins. Não foi o caso. A gente foi preparado pra isso. Se você quiser saber mais sobre isso, pode deixar comentários aqui no vídeo. Ou mandar por direct lá no nosso Instagram. No meu Instagram do Viagem Top Blog. Não sei se vocês repararam, mas na finalização do vídeo eu comentei. Que a gente demorou muito tempo pra voltar de Porto de Galinhas para o aeroporto de Recife. Por causa de obras, por causa de trânsito. Então, leve em consideração isso na hora da sua volta, do seu retorno pra viagem. Eu tenho certeza que o translado e os funcionários vão te dar essa orientação de como tá o trânsito no dia. Mas eu quero que você também fique aí com a antena ligada, atenta quanto a isso. Quando a gente vai para destinos que ainda tem carro de distância do aeroporto. E que você tem que ter uma boa margem aí de erro de trânsito pra chegar no aeroporto com bastante antecedência. Enfim, se você gostou desse vídeo, clica aqui no curtir. Também ativa aqui as notificações. Nos segue pra você também conseguir viajar mais e melhor com as pessoas que importam na sua vida. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho